Música Golou? Comprei Quem que dá? Música Música Atenção ao Ita nos boxes Atenção ao Ita na resta As duas McLaren querendo juntar as Ferrari Chegando Aos amigos da Band ligados em todo o Brasil, 15 horas 37 minutos Para você um grande abraço, um excelente finalzinho de tarde de domingo E você vai curtir conosco a Fórmula 1 2022 Bem-vindos à 19ª etapa da temporada Pela 42ª vez os Estados Unidos recebem uma prova da Fórmula 1 O grande prêmio de Austin Que chega na sua 10ª edição no Circuito das Américas Atenção ao Ita na resta